Durante este mês de agosto é possível visitar aqui no Espaço Cultural Albano Hearts a exposição de Renate Giegel. São textos, fotos de pessoas que você teve o privilégio de conviver. E pelos textos que a gente lê ao lado das fotos, dá para quase que dialogar com essas pessoas. É mais ou menos isso que você quer passar para as pessoas que vêm aqui prestigiar a sua exposição? É que o diálogo a princípio é meu com o que eu senti em relação a essas pessoas. E ao mesmo tempo através da imagem e através do texto desnudar tanto a minha alma quanto a deles. Então por isso que ela se chama Com Olhos da Alma. E como é que foi a inspiração? Foi o convívio com essas pessoas? Cada uma delas tem uma identidade? Como é que foi reunir todo esse rico material para agora expor aqui? É que no meu passado eu convivi durante 14 anos como voluntária no Lar de Idosos. E com o passar do tempo e das experiências e das vivências, eu fiz registros disso. De uma maneira mais poética, as emoções. E as fotos surgiram de um outro evento, de um momento em que eles colocaram que não teriam mais fotos atualizadas e tal. E mal tinha passado o fim de ano que nós tínhamos registrado em Natal. E na Páscoa eu resolvi fazer cartões de Páscoa com a foto. E aí o Otacílio foi meu parceiro. Nós fizemos um estúdio, assim como se fosse mês de fotos. Todo mundo ficou muito animado e eu tenho ao todo 50, desde 1996 até 2003. Então eu tenho registros de 50 pessoas com que eu convivi e tenho escrito 50 poemas. Mas como a gente tem que escolher, e não me foi possível fazer uma edição de tudo isso, talvez num livro, alguma coisa, selecionei 10, porque aqui o espaço nos permitiu fazer 10 conjuntos. E esses 10 são assim que hoje eu descobri que são os que tem a história pra mim mais interessante e que até podem ser transformados em mini contos, alguma coisa. E que eu acho que vai ser o meu próximo passo agora. Depois do poema eu vou fazer então o registro. Porque ali eu tenho a moça da simpatia, eu tenho o Alcides, criador de notas de dinheiro, eu tenho a Lotte na moradeira, tenho o vô gracioso que foi cozinheiro e que doou o corpo pra estudos científicos. Tenho uma pessoa pra quem eu fiz o aniversário de 100 anos. Temos o nosso ilustre, orador e pastor, que era um senhor analfabeto. Então são coisas que cada um desses que eu escolhi hoje montando, eu descobri que são os que tem as histórias mais pitorescas. Em cima disso então, eu acho que vai ser minha próxima investida pra escrever alguma coisa. Ela está aberta, pra quem gosta, eu vou dizer, é um trabalho. Não tenho nada assim de, como é que a gente diz, não sou pretenciosa na amostra, mas ela é de emoção. Então se as pessoas que curtem alguma coisa nessa área da poesia ou da introspecção, da visão, da emoção, que dê uma chegadinha. A gente está aqui de amanhã, de manhã, 18, no horário normal aqui do Espaço Albano Hearts, no Calçadão Oswaldo Cruz, no Vamburgo, até o dia 29 do mês. Daí a gente provavelmente vai pra outras paragens. Muito obrigado, sucesso sempre. Muito obrigada, Cláudia, muito gentil.